O cano é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código DIMENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Fala aí pessoal, tu legal? DIMENOR aqui trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat X Fala aí, Léo Oi, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, cara, e por aí? Léo, bora fazer o seguinte hoje? Eu vou colocar seleção aleatória, não escolhe ainda, hein? Seleção aleatória Tá O meu tá com o seu escondido, não? Vai de Johnny Cage, escolhe Johnny Cage Vamos com os dois personagens iguais Ah, tu foi seleção aleatória, burrão Vamos, volta aí, volta aí Aperta a bolinha Mas como assim? Aperta a bolinha Pera, pera, vou fazer de novo, não escolhe ainda, não escolhe Só depois de cair o meu, ó Vou selecionar aleatória Ah, entendi Agora vai com o mesmo que o meu Selecionar aleatória e eu vou igual Aham Ah, entendi Vai com o candinho, com a cabeça vermelha ali, ó Tem que ser o mesminho Ah, eu posso ir com o diabo Peraí O que que tá dando? Ah, esse aí Boa Cabeça vermelha, é esse aqui? Aham Cabeça vermelha É o viadão bojutsu Sim, então Você deu sorte, mano É o clássico Eu preferia que tivesse ido com o Johnny Cage Que daí eu tinha um pouquinho mais de vantagem, né Tipo, que nenhum dos dois conhecia Quer dizer, era vantagem nenhuma Como é que o Johnny Cage aparece na musiquinha do MK lá? Johnny Cage, viadinho Nas suas bolas vai bater Ah, pode... Nossa, tu acabou de quase me lembrar um novo trecho da música A gente só sabe um trecho Quer dizer, eu só sei um trecho Oh, eu comecei bem, hein Lembrando que eu sou desse lado aqui Mas tá porra confunde pra caralho, mano Não, não Não Eu queria muito jogar com a gente Imaginei Oh, tem como tacar pra frente, pra trás, pro lado e pra baixo Oh, oh Que da hora Esse clungidinho aqui é muito legal Eita porra Ai, eu fiz a mesma coisa que tu Tá copiando meus golpes, ó, desgraçado Uma só, no rosto Toma Oh Com ele ainda tinha Uh Outros dois Oh, eu tô perdendo Será que isso aí com isso, cara? Sério? Que lixo Oh Como é que eu fiz isso? Caralho, moleque Olha eu lá Olha lá atrás Lá atrás Na telinha lá atrás Que da hora Parece que a gente Com o gráfico de... Como é que eu aprendi a fazer isso? Oh, esse carrinho aqui não tava aqui antes não É, né Tá mudando Caralho, moleque Como é que eu aprendi a esse copo? Você sabe fazer isso daqui também? O quê? Isso aí que eu faço Sim Pera aí Deixa eu só ver se é assim mesmo É assim? Ah, tá Esse aqui é uma das voadorinhas Olha lá Eu te dou uma, duas Sei lá como é que eu tô fazendo essa pôr Toma Oh Que olé Olha os dois Vem, você tá copiando muito meus golpes, velho Olha lá, moleque É muito da hora isso Olha lá Eu te bat... Eu quero fazer de novo Eu quero fazer de novo Sim Sim Olha, é só fazer isso daqui Depois... Sai desse pau aí, ó Nossa Que da hora Tá bom, vamos tentar fazer outra coisa É, eu vou apertando o triângulo E sempre faz a mesma coisa Fazer isso daqui Quero ver Uau Caralho, moleque Nossa senhora Tu acha que já acabou com o tiro no olho? Não, não Eu vou pegar e te jogar no chão ainda Pra largar do seu otário Quebrar as costelas tudo Caraca, moleque Que porra é isso? Eu achava que você ia ganhar essa Porque você já manjava mais com ele Ah, bateu o enviado Ele bateu o enviado, Demi Ele bateu o enviado É crime Ele é homofóbico esse merda Apesar de ele ser viado também Mas pera Se são os dois iguais O que que tem? Pior ainda Bateu num clone, mano Não entendi Beleza Vou ir no aleatório Que eu sou oculto e aleatório Tá Sou no oculto Seleção aleatória Cara, eu acho que Pera, eu vou voltar Porque eu tô com medo De ter caído de novo o escorpion Sabe por quê? Deixa eu ver, ó O console oculto Deixa eu tirar Porque eu tava aqui, ó Eu deixei meu ponteiro bem aqui Dei console oculto E apertei X Certo? A gente já escolhe automático Só que agora vamos fazer o seguinte Eu vou voltar E tirar do console oculto Pra não cair o escorpion? Ah, não cai não É porque eu achava que esse botãozinho aqui Não valia quando eu tava no console oculto Porque aquela vez lá Eu caí no escorpion, tá ligado? Parecia muito que foi um roubo Mas na real eu tinha apertado só X Ali onde tava o negocinho Aí foi Olha lá, quer ver o que vai escolher? Escolheu, beleza Vai automático o bagulho Beleza Me sinto um pouco melhor agora Só dá ali Templo do céu Ah, isso aqui é o que tem os carinha lá, mano Tem como pegar os... Os carinha lá rezando Pô, coitado, né? Os maluco mó rezando na humildade Tu pega e taca ele um demônio Não, mas é engraçado Porque tá mó rolando uma luta cabulosa Ah, eu caí de novo com o Jax, véi Jax me ama, mano Você caiu com a inseta Ela é muito ruim, não é não? Cara, eu vi um pessoal dando uns como fudidasso com ela Ela é bem foia E os poderzinhos delas assim é bem foia Eu perdi no evento pra ela Eu tava no escorpion Só que lá tava com o Xbox, então Não perdi Que evento? Eu fui no evento aquela vez Aham E daí a gente tava tendo um campeonato lá Tipo, não um campeonato Mas tava o pessoal jogando lá Aí daí eu não... Eu não ganhei porque tava no Xbox E daí eu não tava conseguindo completar meus combos Só que o cara que tava lá era um velhão, tá ligado? Que tava jogando com essa inseta O bicho jogava muito, véi Eu ainda consegui ganhar uma deles Só que daí o problema é que, véi Eu errava tudo Eu não consegui acertar o combo do escopo uma vezinha, você quer? Ai! Que merda! Cagada Nossa, que horrível, mano Tu curtiu que eu tava defendendo e parei de defender? Tipo, nossa, atravessou Que que é isso? Cara, eu só sei de uma coisa Eu não queria tomar esse x-ray Porque, velho, é abelha, mano Aí passou reto Não! Filho da puta Tá vendo por que pular? É ruim? Se eu tivesse dado dois tapinhas pra frente defendido Eu não tinha tomado, assim, ó Eita Mano, eu sou uma rainha reprodutora, com licença Tá se falando do quê? Chum! Ai Tu tá com o inseto Pior que o bicho fica mó, tipo, ali Consegui Ah, que merda, esse cocôzinho Toma Cocôzinho? Pera, eu não quero fazer esse golpe, não, véi Para com isso Eu apelei igual agora E foi muito sem querer também, tu viu, né? Que sai um depois do outro Moço, isso aí não é pela Isso aí é usar tática quando, tipo assim Se eu me tô defendendo, você pode usar o top 4, ué Minha cabeça é isso Não existe apelação nesse jogo aqui Tipo, se eu ficar aqui só parado assim Só tênis aqui, ó Viu? Tem várias formas de você me atacar, tá ligado? Toma Toma Ó, que olézinho, hein? Uau Ah, é Não consigo fazer igual, não Não consigo mais Caralho, como é que eu ganho do x-ray? Eu acho que eu apanho muito rápido É, eu não soltei o meu ainda Ah, não Na verdade foi dois pra cada Ah, só Tô com dois também, ó Nossa, pegou Eu tava defendendo Mas quando abaixa Tipo, o Jackson não tem como defender o x-ray dele Nem no MK9 Ah, só Se tá perto Toma Ai Foda que ela é meio que a distância, tá ligado? Ela atrapalha Ai Que foda Ai Peraí Faz alguma coisa, Jackson Ah, fiz Ah, fiz Como é que faz essa merda? Eu acho que eu tava na distância errada Faz parte do trabalho Faz parte do trabalho Legal Johnny Cage, viadão, vai chutar suas bolas Como é que é a música? Johnny Cage, viadinho Nas suas bolas vai bater Ah Por que você tá tão querendo saber essa parte da música? Hum Hum Johnny Cage, viadinho Entendi Pô, então bora mais uma Porque aquela partida ali foi rápida pra caramba, né, véi? Que que tu acha, não? Concordo, irmão Concordo Ah, eu botei selecionatório direto Selecionatório Part 2 Ah, você quer ir de Scorpion? Vai em Scorpion, mano Não, não Tira, tira, tira Eu quero descobrir Porque na verdade eu vou botar aqui, ó Com o soro oculto e selecionatório Adivinha com quem que eu vou? Eu tava lá em cima do Scorpion Eu acho que você vai de Coloca ali selecionatório ali, ó Em cima Isso, agora é certo Ah, é só clicar ali Pode crer Hum Tem... Eu acho que você vai de Quanty Não, eu vou de Milena Milena Bora Milena Que que ela dava, tem? Selva Quatran versus Floresta dos Mortos Eu preferia Floresta dos Mortos, cara Dos Mortos Dos Mortos Dos Mortos Você por que votasse em Selva Quatran? Ah, tá, não foi tu que votou, né? É, eu coloquei aleatório Tudo aqui é aleatório Tudo aqui é na base do aleatóriosismo Aleatóriosismo? Calmei de bem, tava nova Olha, Mark vai Scorpion Eu fui de Scorpion Ermark Mano, o Ermark é muito legal, véi Essa aqui é a luta épica entre eu e o... O Brandon O Brandon manja jogar de Ermark e o de Scorpion Ah, pode No MK9 Eu e ele jogando contra De Scorpion e Ermark É tipo assim Combo de 50% pra cá Combo de 47% pra lá E fica nessa Quem der o combo menorzinho perde Não, na verdade é quem não defendeu o... A corrente do outro Ou o poder de começar Toma, tá ligado? Como é que é o poder de começar? Deus, claro O seu é a corrente Não, na verdade é o negócio Aqui no caso poderia ser esse, sacou? Eu tô tentando descobrir como é que se dá essa corrente É, frente, trás, quadrado Não é quadrado? É, é quadrado Ô, louco Foi só pra finalizar Não foi nem pra, tá ligado? Só pra terminar o bagulho Tô ficando Bora Cara, que da hora, véi O dele é... Pô, isso aí dói, hein O dele é da horinha Só que eu acho zoado Ele tá com a cabeça no início Não faz muito sentido a minha cabeça Começar dando um... Ah, sabia Eu achei que ia te prender Pô, macaco, pô Olá Não é pra frente... Ah, frente, trás Ah, deixa eu fazer o bagulho Aê, moleque doido Aprendeu Ah, véi Faz outro ataque aí, véi Esse aqui é outro Air Mach Não é o mesmo daquela vez que eu tava, não Por isso que ele tá batendo direto um no chão e tal Toma Cara, eu não sei jogar do Scorpion não, doido Tem que quando você me bate Eu vou dando uma... Prendendo aqui os combos dele Ah, então você me bate Pô, ele só tem esses golpes mesmo Ah, tem esse aqui também Legal, legal Gostei, gostei Como pular sem você e fazer assim Ô, mano Ó Boa Interessante, interessante Até agora eu tô gostando, hein Vai Ô Falou Vai, pula, pula Pula, pula, irmão Oi, bom Eu não tô entendendo mais nada Por que não dá pra eu pegar? Deixa eu pegar o bagulho Ah, morri Ô, tu perdeu, já tava morto e entendo Colocar tu ali É assim Ah, eu não sei fazer esse fatality, véi Tem que apertar pra cima É muito estranho Que horror! Tem que apertar pra cima Que isso, cara? Ele é meio estranho, né? Nossa, ele é meio doido O bicho ganha e começa a gritar igual uma...